A Cdp bagagem é o cash bagagista A Cdp bagagem é a Adel E aí, olha a nossa história Olha isso Que lindo surpresa Eu adoro Muito obrigado A todos os que recebiam os cadeiros Franchamente Eu amo vocês Eu vou gostar da surpresa C'est gentil, muito obrigado Camel Nes, muito obrigado O Hotel Sheraton E o Global Event C'est gentil, é muito gentil É como isso